Olá, amigos! Olha aqui! Hoje não é quinta-feira, o dia que eu entro no Facebook para falar das estreias da semana. Hoje é uma quarta-feira, é dia do meu fechamento, mas olha, estou aqui com um convidado muito especial. Aqui não é Domingão do Faustão, mas temos Lawrence Waba, aqui na redação e no estúdio aqui da Veja São Paulo, nessa transmissão da Veja São Paulo. Por que o Lawrence Waba está aqui? Ele está aqui para falar do primeiro longa-metragem que ele fez, que estreia amanhã nos cinemas, chamado Todas as Manhãs do Mundo. Um documentário com visual bem bacana. Na minha opinião, ele vai dizer se é ou não, eu acho que é para um público infantil. Estamos aqui para bater um papo e, como eu digo, aqui não é televisão, aqui é interação. Então, você que está aí nos assistindo, se tiver alguma pergunta para fazer para o Lawrence, pode mandar. Tiago está aqui anotando tudinho e vamos embora. Temos uns minutinhos aí de prosa. Lawrence, eu até anotei aqui os números porque eu fiquei impressionado. 310 diárias, 20 locações, 7 países, 2 anos filmando e 40 horas de material. Desculpa, 400 horas de material. Eu quero saber como que essas 400 horas de material foram reduzidas para um documentário de uma hora e meia. É o maior desafio, né? Eu já tinha visto... Bom, olá para quem está acompanhando. Oi, Miguel, obrigado aqui pelo espaço. É o maior desafio. Eu já tinha ouvido de outros cineastas falando que fazer um filme é arte de jogar fora um material que você não usa. Porque a gente vai se apegando ao material, né? Então, realmente, é muito difícil a gente reduzir tanto trabalho. Só que o trabalho que é esse excedente, ele não é perdido. Fica no meu acervo, no meu banco de imagens. O próprio projeto Todas as Manhãs do Mundo, ele teve dois produtos distintos, né? A gente usou as filmagens juntos para fazer cinco documentários de televisão que tratavam das minhas aventuras ao redor do planeta, documentando o amanhecer. E o longa-metragem, que é diferente do projeto, onde eu não apareço, né? É um docudrama que mistura fantasia e realidade. Ele é voltado para as crianças, sim, mas é um filme para toda a família. Porque as crianças menores, elas vão embarcar na fantasia da narrativa, que é uma história contada pelo sol e pela água, nas vozes do Ailton Graça e da Letícia Sabatella, né? O pai e a mãe da vida no planeta Terra. Afinal, a gente só tem vida aqui porque o sol está na distância ideal e porque nós temos água em estado líquido. E esse filme, ele tem vários níveis de compreensão. Então, as crianças menores, elas embarcam nessa fantasia que o sol e a água estão contando. Os maiores, eles começam a perceber conceitos que eles estão estudando, como aquecimento global, ameaças como poluição e tal. Mas é contado, né? Um filme em cinco atos, de uma forma bem lúdica e de entretenimento. A gente tem protagonistas, só que são animais, né? Se você não está entendendo aí do que a gente está falando, porque, né, vamos assistir um trecho aí do documentário e aí você vai explicando também melhor o que a gente... A Aurora Boreal, esse é maravilhoso. A abertura do filme, né? Aqui é no Pantanal do Mato Grosso, aquela concentração de jacarés. E esse é o trailer onde os protagonistas estão se apresentando, né? E é esse slogan. Quer dizer, se a natureza pudesse falar, ela teria muito a nos dizer. E, na verdade, considerando a natureza pai e mãe da vida, eles estão dando um puxão de orelha em nós, seres humanos. O que é a interpretação do Ailton, eu acho muito legal. O filme, Miguel, à medida que a terra vai dando uma volta no eixo, vai amanhecendo em cada lugar. Então, os cinco atos, eles são cinco amanheceres distintos. Começa no deserto, daí vai andando para a floresta temperada do Canadá, onde a gente está aqui, depois a Indonésia, com os recifes de coral, a savana africana e o nosso Pantanal. Ele está em Botsuana, na África. É, eu gostei muito dessa parte de Botsuana, que tem esse embate do leão com o búfalo. O urso, né? O urso polar, né? Acordando. Quantos países foram? Sete? Sete países. Sete países. E na África, a gente filmou Botsuana e Zâmbia, né? Teve Canadá, Indonésia, Brasil, Noruega, Norte, com o Norueguês. E o Pantanal? O Pantanal, quantos dias? O Pantanal é uma loucura, porque se eu for falar de verdade, eu nem contei todos os dias, porque na contagem do filme, eu considerei 28 dias do Pantanal, mas eu fui muito mais vezes. Porque o Pantanal é quase que minha segunda casa, sou apaixonado pelo Pantanal e eu guio grupos de fotógrafos, eu vou com os meus filhos e aí cada vez que eu vou, eu levo também a câmera de cinema. Então, tem fragmentos de várias viagens que eu fui trazendo para o filme também. A parte do Pantanal é muito bacana, né? Daquele, da onça, né? Tentando pegar as capivaras. E dentro da nossa história, que é interessante, nossos dois protagonistas, o sol e a água, no Pantanal, como a gente tem as duas estações do ano muito definidas, eles se alternam no poder, digamos assim. Tem pergunta, Tiago? Miguel, temos comentários aqui sobre as imagens que foram exibidas, né? A Marilze, por exemplo, ela diz que cenas lindas, né? Do filme. Obrigado, Marilze. E a Isabel também, lindo. Eu até queria saber do Lawrence, esse impacto das imagens, da natureza, parece que é um atrativo e tanto no filme, né? Para o público. Ah, com certeza. Toda a minha carreira é dedicada a isso, né? Eu sou um documentário de natureza há 25 anos e a gente costuma falar assim, né? O que os olhos não veem é um clichê, mas é um fato. O que os olhos não veem o coração não sente. Então a gente procura ser os olhos da sociedade nesses lugares remotos, nesses lugares distantes, para trazer essa realidade. Seja o lado positivo, para emocionar as pessoas e elas se motivarem a preservar, ou seja o lado negativo, né? Por exemplo, recentemente eu estive na OAB do Rio de Janeiro num movimento para criar um santuário de tubarões em Fernando de Noronha. E aí a gente usa as imagens de matança de tubarão, e o desequilíbrio ecológico que isso causa para sensibilizar as pessoas. Você quer falar, Tiago? Olha só, tem uma pergunta da Tabata. Ela queria saber qual a tática que você usa para chamar a atenção de um público que se importa mais com efeitos especiais que com a história dos filmes. Aliás, deixa eu só, eu vou complementar a pergunta da Tabata. O Laurence estava presente na sessão de imprensa, né? Depois que acabou o filme, ele estava presente. E uma das coisas que você falou que eu achei importante, assim, como que eu vou competir com o Smurfs, que está estreando amanhã, que também é um filme infantil, né? Um desenho animado infantil. Smurfs, poderoso, jefinho, bela e a fera. Bela e a fera. Embora eu tenho feras mais belas do nosso. Respondendo a pergunta da Tabata e complementando, assim, como que você convence essa pessoa a ir no cinema, ver um documentário, sabendo que se ela ligar a National Geographic, o canal, ou o Discovery, ela também vai ter uma coisa parecida com isso. Qual o diferencial aí? A gente fez esse filme em parceria com os produtores da Marcha dos Pinguins, que é um fenômeno, mais de 25 milhões de espectadores do mundo inteiro que fizeram esse filme. A nossa estratégia, assim, a gente se diferencia das produções de televisão pelo fato de ter uma narrativa ficcional contada pelo sol e pela água. Uma criança, eu trabalho para a National Geographic há muitos anos, uma criança pequena não tem paciência de assistir um filme meu. Ele tem muita informação, muita coisa técnica. Aqui a gente está indo pelo lúdico, contando a história, tem as piadinhas entre os personagens. Mas eu acho que o grande diferencial para levar o público no cinema, que a gente está contando muito, é com a família. A gente vê uma necessidade de conexão das crianças com a natureza. Hoje em dia, muitas crianças da cidade, acho que leite vem da caixinha de supermercado, não associa com a vaca. A gente está cada vez mais distante da natureza. Então, eu acho que esse filme, como eu tenho filhos, e meus filhos vão preferir ver outro tipo, por exemplo, Poderoso Chefinho, do que ver o meu filme. Até porque os meus filhos viram 300 vezes. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, esse é o tipo do filme que o pai vai levar para a criança ter essa percepção. E para a Tabata, além das imagens, que são muito bonitas, a gente teve um cuidado incrível com a música. O maestro Fábio Cardia fez uma composição tocada pela Orquestra Nova Câmara de Campinas, músicos convidados. Marcos Santuris, que tocou percussão com a gente, tocou com o Ravi Shankar, Luiz Bueno, do Duofel. Então, a gente teve um acabamento, a interpretação do Ailton e da Letícia, que fizeram trabalho de composição, de personagem, tem níveis de humor. Então, assim, eu mesmo, a gente fez algumas sessões testes, eu mesmo me surpreendi com a recepção das crianças. Sabe o que eu acho que é a diferença? Pensa, se você vai ver um desenho animado, é uma, ou o Poder do Chefinho ou o Smurf, eu já vi os dois, é uma diversão. Eu acho que o teu filme, ele é um documentário, ou seja, ele tem informação. Ele tem uma parte cultural, aí uma parte de cultura, de história, de informação, que os outros não têm. Então, a pergunta da Tabata aí, eu estou respondendo nesse sentido. Eu acho que para a criança, é um documentário informativo, coisa que um desenho animado não é. E você desperta na criança a vontade de preservar a natureza. Então, eu acho que é o tipo do filme que eu, como pai, levaria os meus filhos como algo que enriquece a vida deles, além de entretenimento, que nem você bem disse. Lawrence, 25 anos de carreira, você tem ideia de quantos pais? Também causar uma inveja. Quantos países você já visitou? Olha, eu não fui em tantos, eu fui para 51 países. Até o pessoal brinca que é... 51? 51, mas outro dia eu estava vendo, teve um brasileiro, o Haroldo Castro, que trabalhou para CI, com cerveja e internet, que ele foi para 190 e tantos. Aí eu fiquei com inveja. Mas, em compensação, tem alguns que eu voltei. Por exemplo, Equador, eu fui nove vezes. O que você tem para fazer no Equador? Galápagos. Eu sou da qualidade de natureza. Sim, é Galápagos. Galápagos, é. Eu já pensei para Galápagos. Então, assim, tem países, por exemplo, Canadá mesmo, que o filme está no meu filme, foi sete vezes. Então, a questão não é a quantidade, mas os lugares têm, até porque se eu tivesse feito... Outro dia eu contei, peguei todas as agendas de viagens, somando todas as minhas viagens, eu passei mais de 11 anos e meio viajando pelo planeta. Se eu tivesse feito esses 11 anos e meio só dentro do Brasil, eu não tinha conseguido documentar todo o Brasil. É um mundo, é muito amplo. Eu acho que é difícil falar, assim, um momento, mas, assim, qual foi o momento de maior perigo que você sentiu, assim? Durante as filmagens, você diz, ou na vida em geral? Porque na vida é o assalto que eu sofri aqui em São Paulo. O cara doido de craque. Não, não, nessa natureza selvagem em geral, não só fazendo esse filme, mas nesses 25 anos aí de carreira. Ah, não, nesses 25 anos o... O tubarão? É, o pior problema que eu tive... E olha que eu tenho mais de mil mergulhos com tubarões, eles normalmente não são agressivos, mas o pior problema que eu tive foi em 1998. Tem aquele filme Mar Aberto, da história do pessoal que fica... Eu vivi aquilo por duas horas e quarenta minutos. Eu e mais três mergulhadores... Mas estavam perdidos, assim? Pegamos uma correnteza e ficamos perdidos, boiando em alto mar, com 14 tubarões circulando a gente, duas horas e quarenta minutos, que são os mais longos da minha vida. Você se viu no Mar Aberto? Eles ainda não tinham feito o filme, era Mar Aberto, não era? Era Mar Aberto, Thiago? Mar Aberto. Mar Aberto. Tem o Mar Avento e o Mar Aberto. É o Mar Aberto. Aliás, Miguel, a gente tem perguntas aqui. O Kaique pergunta sobre o circuito de exibição do filme, se vai ser exibido em várias salas, como faz para ver o filme. E a Tabata, que fez aquela pergunta anterior, depois da comparação com o... O Lawrence falou na Marcha dos Pinguins, ela disse o seguinte, a gente tem que se preparar emocionalmente para ver esse filme, como nos preparamos em a Marcha dos Pinguins, porque a Marcha dos Pinguins tem momentos ali de tirar o lencinho e se preparar bastante. Não, eu acho que ele é menos dramático. Não dá para comparar nesse sentido com a Marcha. A Marcha tem uns momentos realmente... Eu sou muito, muito amigo do produtor da Marcha, eu vi ela desde os primeiros cortes, antes do corte final, e eu falava, nossa, Emanuel, está pesado aí, não dá para aliviar um pouco a mão. Mas, enfim, o meu filme é mais leve, não precisa se preparar emocionalmente. E, Kaique, ele começa só em São Paulo, Rio e Porto Alegre. Aqui em São Paulo, dois cinemas, eu não tenho os horários de cabeça. Que é uma pena, né? Eu acho que podia expandir mais esse circuito. Podia. A gente está esperando, é no shopping Frey Caneca e no Cine Arte do Conjunto Nacional. Agora, a nossa esperança é que... Eu fui em muitas escolas da palestra, a gente fez uma campanha virtual, a gente está divulgando, eu agradeço de novo o espaço aqui da Veja São Paulo. A minha esperança é que ele vá crescendo, né? O Sal da Terra, que é um documentário maravilhoso, sem querer me comparar, porque o Salgado, para mim, é um mestre. Mas é um documentário que começou pequeno e foi crescendo, 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 e no Boca a Boca. Eu espero um caminho semelhante. Aliás, só uma curiosidade sobre Todas as Manhãs do Mundo e Sal da Terra, a gente estava filmando na fronteira do Pantanal com a Bolívia, lá na Serra do Amolar. Estava filmando para todas as manhãs, já uma das viagens do Pantanal. E no dia que eu cheguei, o Sebastião Salgado estava indo embora. Era o último dia de oito anos do Projeto Gênesis. E aí eu falei, ô Sebastião, prazer, tal. Ele me cumprimentou. Vamos tomar uma cervejinha? Ele falou, eu não bebo, mas hoje eu tomo uma com você, que eu estou acabando oito anos. Então a maior curiosidade de filmagem foi ter te dado a honra de tomar uma cervejinha com o Sebastião Salgado no dia que ele fez a última diária do Gênesis. E ele não bebia. Ele estava só tomando para comemorar, que acho que depois de oito anos de projeto, um golinho de cerveja. Olha só, tem uma leitora que colocou a programação do filme já aqui nos comentários. Então se alguém quiser saber... Onde está sendo exibido é a Celina, que disse que trabalha no Canal Azul. Obrigado, Celina. Já colocou a programação aqui nos comentários. Então está sendo exibido no Espaço Itaú de Cinema Frecaneca, sala 5 e na Livraria Cultura, sala 2. É a Débora... É a Livraria Cultura no Conjunto Nacional. Exatamente. A Débora disse que todas as manhãs do mundo é muito lindo e bem feito, adorei. E a Sergiane pergunta sobre o Rio de Janeiro, o circuito dele no Rio. No Rio. Pede para a Celina postar. Pede para a Celina postar, porque aqui é Vezé São Paulo. Celina, vamos lá. Pode postar aí para a gente. Ou então vai lá no site da Veja Rio amanhã, que amanhã vai estar no site da Veja Rio também. A crítica é a mesma. Não sei se você sabe, mas eu faço Veja... É, eu faço Veja São Paulo e Veja Rio. Então o mesmo texto que sai na Veja São Paulo sai na Veja Rio também. Sabe outra coisa? Uma curiosidade que eu tenho, e acho que o pessoal aqui também, aqui da técnica, deve ter também, 25 anos, o que mudou nessa técnica de filmar? Muita coisa, né? Hoje em dia você tem uma facilidade. Pois já foi meio que um negativo. Daí você ia para debaixo da água, você tinha chassi com 11 minutos só de negativo, e aí você filmava aquele negócio, você tinha que subir no barco, trocar o chassi, e você não tinha noção do que você tinha feito. Você errava um pouquinho a luz, a marcação de luz. Aqui agora é automático, é digital. Não, qualquer um tem uma máquina que... Tem, mas você tem aí essas novas tecnologias da ultra definição, né? Uma parte de todas as manhãs do mundo já é rodada em 4K, né? E a definição é incrível, mas eu acho que... Lentes muito legais, mas eu acho que a grande, grande mudança é essa coisa automática, de você fazer um negócio e já olhar no dia se ficou bom, se não ficou bom, né? Isso é muito bom como diretor de fotografia. Mas você acha que, assim, essa tecnologia, né, mais ao alcance das pessoas, também não gera aí um... marinheiros de primeira viagem querendo ser cineasta, querendo ser documentarista? Mas eu acho que é uma democratização do processo. Falando da minha área maior de atuação que é a televisão, isso gera um grande problema porque hoje, com essa questão da cota de programação, produção nacional, qualquer um vai lá com uma 5D, uma câmera amadora e faz um produto e os canais estão pagando cada vez menos para os profissionais porque eles precisam encher de cota. Mas eu acho que isso democratiza e a gente vê alguns filmes simples, né, que acabam atingindo um público, uma experiência de linguagem. Então, eu acho bacana, eu acho legal que seja mais democrático. Agora, para fazer o que a gente faz em termos de natureza, você precisa de um equipamento muito caro, né? Tipo, por exemplo, uma onça. Para você filmar ela em segurança e filmar o comportamento dela, você está de um lado do rio, ela está do outro lado do rio. Então, a gente usa uma lente tele, 800 milímetros, né? Nossa, que parece que você está ali do lado da onça. Exato, eu estou grudado, né? E o do leão, eu já fiz, pode-se dizer, safari na África, lá no Parque Kruger, e você vê leão ali de pertinho, né? As zebras e tudo aquilo. Para filmar, é mais complicado do que como um turista observando, porque o turista observa ali durante 5 minutinhos, passa ali do lado do leão e vai embora. Para filmar, isso é lógico que recai um tempo maior. Você precisa de muito tempo para conseguir o comportamento, né? O que você quer, né? Exatamente. Por exemplo, o conflito do leão e dos búfalos, né? Exige muita pesquisa. Então, por exemplo, a gente chegou àquela região que a gente filmou, que é uma ilha fluvial em Botsuana, que chama Duba, que é uma ilha onde os leões têm muito pouca opção de comida. Aqueles são os leões do Delta do Ocavango, que é a única população de leão do mundo que frequentemente nada. E aí eles vão para aquela ilha, a única presa que tem é búfalo. Para um leão, em outros pontos da África, é muito mais fácil matar um antílope, matar uma zebra, que é um animal que não oferece resistência, do que para cima de um búfalo. Então, você pegar a briga do leão com o búfalo, nessa ilha que tem pouca presa, eles atacam mais frequentemente. Então, em uma semana que a gente ficou lá, a gente acabou testemunhando três brigas. Foi um trabalho maior da pesquisa. Agora, uma coisa curiosa, que é para o público entender, é que todo animal, seja ele qual for, ele tem instintos básicos de se alimentar e se defender. Como esses bichos africanos estão convivendo com os jipes, com humanos, desde que eles são filhotinhos, esses jipes nunca os atacaram e nunca foram uma fonte de comida, eles meio que ignoram o jipe. Então, eu ficava pensando, porque eu estava num jipe aberto, filmando, e a briga dos leões com o búfalo, em alguns momentos, a três, quatro metros de mim. E aí eu ficava pensando, essa leoa aqui apanhando um búfalo daquele tamanho, se ela pulasse aqui e me desse uma patada, eu era aí 80 quilos de carne para ela de graça. Mas é como se ela não visse a diferença entre eu e o jipe. É tanto que eles falam, no safari que eu fiz, você não pode fazer um movimento brusco. Muito brusco, não. Porque se ela te dissociar do jipe, ela fala, opa, isso é uma... Você pode fotografar, filmar, tudo, mas você tem que ficar quietinho ali. É, porque aí ela está vendo como um bloco inteiro. Imagina assim, com essa experiência que eu tive, que foram dois dias nesse safari, para mim foi fascinante, eu imagino para você, que, digamos, vive disso, vive fazendo isso, né? É muito bacana, mas assim, toda profissão tem o seu lado. Foi o que a gente estava negativo, a gente estava até conversando aqui antes, né? Todo mundo fala assim, ah, é ótimo ser crítico de cinema, mas você vai lá todo dia no cinema, né? É muito filme iraniano, aí tem uns bons. Não tem uns nem tanto. Mas é isso, quer dizer, a gente tem que ter uma paciência maluca, porque assim, se você quer filmar o animal fazendo o comportamento dele, você precisa esperar que isso aconteça. Então, ao contrário, muitas pessoas têm o estereótipo do documentarista da natureza, como aquele grande aventureiro, com muita ação. Aquelas onças, elas quase me deixaram louco. Eu já cheguei a ficar sete horas a onça dormindo embaixo de uma árvore. A onça querendo pegar a capivara no Pantanal. Por exemplo, ela pegando a capivara no Pantanal, outra sequência de onça, já fiquei sete horas com o tripé montado, a câmera, a onça dormindo embaixo de uma árvore. Depois de sete horas, ela levanta, se espreguiça, vira a bunda, entra no mato. Eu tenho três segundos de cena da bunda dela sumindo no mato. Foram sete horas. Aí, no dia seguinte, com o mesmo guia pantaneiro, a gente achou a mesma onça na mesma árvore. Ele olhou para mim e falou, você não vai fazer a gente parar aqui de novo? Eu falei, pode parar. Eu estou sendo pago para isso e você também. E aí a onça deu show, ela pulou na água, ela tacou. Só que é espera. A gente fica sete horas num dia esperando, três dias no outro. Aí você volta com a cena e os amigos, nossa, que sorte que você tem de pegar aquela onça. Aí a gente fala um palavrão. Como você se prepara para ir para uma gravação, para uma filmagem dessa? Comida, água, protetor solar. O que vai na tua mochila? O que você carrega na tua mochila? Eu carrego quilos e quilos e mais quilos de equipamento porque a gente está preparado para tudo e cada lugar é um lugar. Então, às vezes, eu vou dar um exemplo, uma expedição de 300 mil dólares pode ser arruinada por um parafuso. Por exemplo, um parafuso que prende a câmera na base que fica dentro da caixa estanque que você mexe. Você esqueceu o parafuso. Caiu no ralo, você não tem um reserva. E aí? Caiu no rio. Acabou a expedição. Então, tudo você tem... É muito... É metódico. A gente tem listas e mais listas. A questão da alimentação é muito variada. Na África, por exemplo, na ilha de Duba, que eu citei, a gente estava em um ló de seis estrelas que tinha até garçom para servir a comida e não sei o quê. E na Amazônia, eu fiquei em bases do Ibama que acabou a comida que a gente levou. Demorava 24 horas para chegar o barco com mais suprimentos. E a gente teve que ficar um dia inteiro, 24 horas, comendo peixe com farinha e estava ótimo. Então, é muito variado. Cada expedição é uma expedição. Mas o principal é essa questão da logística do equipamento. Sem falar que os nossos equipamentos eletrônicos, como esses que estão aqui no estúdio, não se dão muito bem com água, com calor, com umidade. Então, tem um cuidado muito grande e no equipamento você tem que ter backup de tudo. E você vai para a extrema, ou seja, você vai para o ártico. O ártico, a maior dificuldade são os dedos. Você usa a luva, você não consegue pilotar a câmera. Aí você tira a luva, teu dedo começa a congelar. Então, você tem que usar uma luva meio fina. Aí a gente teve problema de... As baterias começam a durar muito pouco quando está menos 10, menos 15 graus. Então, cada... Aí tinha que levar gerador com gasolina porque a gente estava acampado no meio do ar. Então, tem... E tem o calor extremo também da África. Que esse é difícil. Muito do making-off está na série de TV que daí retrata das minhas aventuras. A gente conta esse tipo de situação. Quem quiser assistir, dá o toque. Então, todas as manhãs do mundo, inclusive amanhã, que é o dia da estreia, vai ter uma maratona no National Geographic. Eles vão passar os cinco episódios. Que aí você aparece no filme. Aí eu apareço e tem muito do making-off mesmo. Eu fui picado pela tal famosa mosca tsetse lá na África. E deu sono? Não, putz, graças a Deus não, porque a história é bem séria. A gente conhece folcloricamente a doença do sono, mas ainda hoje em dia 10 mil pessoas por ano da África subsaariana morrem por causa da doença da mosca tsetse. É que assim como o mosquito da dengue, ela não tem a doença. Ela é uma transmissora da doença. Então, quando eu fui picado, eu cheguei no Brasil, fui no centro de medicina do viajante, eles fizeram vários exames de sangue, inclusive mandaram uma amostra para os Estados Unidos, deu tudo negativo, mas a gente sempre critica o governo, eu também, a gente tem que falar também do lado positivo. Esse centro de medicina do viajante no hospital Emílio Ribas é um negócio sensacional. Foi atendido por um médico que tinha acabado de chegar a um seminário na África sobre as doenças tropicais africanas. Na hora, ele já abriu um site lá do Congresso, já me acalmou falando que a região que eu estava, que era Salfluanga na Tanzânia, tinha um índice baixíssimo de doença do sono, enquanto que se eu tivesse em determinado lugar no norte da Tanzânia tinha um índice altíssimo, já me deu toda a explicação e o tratamento foi todo gratuito. Fizeram uma amostra de sangue aqui em São Paulo, outra no Rio e outra foi mandada para os Estados Unidos. Olha que bacana, tem que falar mesmo. Temos perguntas, Tiago. para quem perguntou sobre programação, circuito do filme, aqui na nossa caixa de comentários já tem horários de Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, está tudo aqui. É que são as três praças. Começa só as três praças e eu peço para você que esteja nos acompanhando no Veja São Paulo, vá ao cinema, vê todas as manhãs do mundo. Precisamos de público para o filme crescer e se expandir. E vamos a uma última pergunta, então? Vamos. A Lígia, ela queria saber quantas horas você filmou para depois compilar no filme. A gente falou no começo. Foram mais de 400 horas para um filme de 1 hora e 20 e os cinco programas de 50 minutos. Mais de 400 horas. Eu quero fazer uma última pergunta. Se eu não fosse crítico de cinema, provavelmente eu ia trabalhar com viagem, porque é uma coisa que eu mais gosto, tirando o cinema, falando em termos de jornalismo, que eu mais gosto é de viagem. É lógico que tem uma diferença entre o turismo de aventura e o turismo, digamos, convencional. Que lugar que você indicaria, assim, o que mais te fascinou no turismo de aventura? Que lugar que te fascinou mais no turismo de aventura e também no turismo convencional? É difícil, porque todos os lugares que eu fui são maravilhosos, mas assim, no nosso Brasil... Vai, dá um no Brasil e um lá fora. Sim, tá, um no Brasil, um no um, você vai falar Pantanal. É, eu vou falar Pantanal, lógico. Que eu não conheço. Então, tá vendo? E é um Pantanal um lugar maravilhoso, hoje você tem estrutura semelhante àqueles safários da África, você faz safários de barco, safários de carro, passeios a cavalo, e é um lugar que você vê a fauna, porque ao contrário da Amazônia, que ela é maravilhosa, mas na floresta fechada é muito difícil ver os bichos. E dos países, todos eu amo, mas como você falou para dar um, eu vou falar aquele que eu fiquei tão encantado que eu voltei das filmagens e fui de novo com os meus filhos, que é a ilha de Vancouver no Canadá. É um lugar maravilhoso em todos os sentidos. O povo é muito gentil, a natureza é belíssima, a gastronomia e estrutura de turismo é boa e o preço comparado com os Estados Unidos é muito, muito acessível. Ilha de Vancouver no Canadá. Você vai até a cidade de Vancouver, aí você pode ou ir de avião ou cruzar de ferry boat. Eu, pessoalmente, aluguei um carro, fui com os meus filhos, a gente cruzou com o ferry e aí a gente passou dez dias, ah, o ferry dá três horas e é um ferry, nossa, tem tudo, tem até internet no ferry, tem lojinha, tem restaurante, o carro vai lá embaixo e você vai na área do ferry vendo uma paisagem linda, passa a baleia quando você está cruzando no ferry. Então é um negócio, tem até monitor para as crianças para falar de educação ambiental da ilha no ferry. O Canadá é um país incrível, foi um lugar que depois de ter filmado, a gente fez duas expedições de filmagem para o filme, eu cheguei no Brasil férias de julho e o preço é tipo metade dos Estados Unidos. Esse eu já tiquei na minha lista. Pode ir. Não, eu já tiquei. Podem ir. A ilha de Vancouver, não, mas o Canadá eu já fui, já tiquei na minha lista. Gente, é isso aí, Todas as Manhãs do Mundo, documentário do Lawrence Waba estreando amanhã nos cinemas e obrigado Lawrence pela tua presença aqui no Estúdio da Vigia São Paulo. E vamos conferir o filme aí do Lawrence Leve Seus Filhos que é bem bacaninha o filme. É isso aí, gente. Tchau, tchau.